da Comissão de Cultura, da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos temos o parágrafo primeiro do artigo 132 do regime interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, a debater a relevante atuação do bloco Haja Amor de Divinópolis. Boa tarde, sejam bem-vindas. E a entregar os diplomas referentes aos votos de congratulações com os integrantes desse bloco, pela relevante contribuição à cultura do carnaval de rua e pela promoção das bandeiras do amor, do respeito e da diversidade. E com Luana Tolentino, pelo lançamento do livro Sobrevivendo ao Racismo, Memórias, Quertas e o Cotidiano da Discriminação no Brasil. Onde está a Luana? Boa tarde, Luana. Seja muito bem-vinda. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, compreende a discussão e votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário. Sobre a mesa, o parecer da redação final do projeto de lei, nº 4.017, de 2022. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Então, está aprovado o parecer de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimento do deputado doutor Jean Freire, que seja formulado, vote de congratulações, com o senhor Carlos Romaiol Tavares, presidente da Escola de Samba Renascer, pelos 24 anos de atuação no Carnaval, fomentando a produção cultural no município de Itamaraty, de Minas. E quero, ainda que seja dada ciência dessa manifestação, ao senhor Carlos Romaiol Tavares, que é presidente da Escola de Samba Renascer, na Praça Stolfo Tavares, 32, no centro de Itamaraty, de Minas. Em votação ao requerimento, as deputadas e deputadas que concordam permaneçam como se encontra, está aprovado o requerimento. Também do deputado doutor Jean Freire, que seja formulado, vote de congratulações, com o senhor Hamilton de Moura Filho, prefeito municipal de Itamaraty, de Minas, pela reinaugração da Praça Padre Paulo Fada, onde foi instalado o espaço cultural do município. Requer, ainda que seja dada ciência dessa manifestação, ao prefeito Hamilton, em Itamaraty, de Minas. Em votação ao requerimento, as deputadas e deputadas que concordam permaneçam como se encontra, está aprovado o requerimento. Passo a presidência para a deputada Lohana, para apreciação de requerimentos de minha autoria. Boa tarde a todos, com carinho muito especial, boa tarde à diretoria do Bloco Ajamor, boa tarde, colegas deputados. Vamos fazer a leitura dos requerimentos do deputado presidente dessa comissão, o deputado professor Clayton. Então, o requerimento em comissão, número 2.493, de 2023, que requer que seja encaminhado ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, no Rio de Janeiro, pedido de providências para que disponibilize linhas de financiamento simplificadas para ações de recuperação do patrimônio, por proponentes responsáveis por imóveis localizados em pequenos municípios, sem assessoria especializada para elaboração de projetos. Requerimento 2.496, também do professor Clayton, requer que seja encaminhado ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, pedido de providências para que disponibilize linhas de financiamento simplificadas para ações de fomento à cadeia produtiva da arte e cultura, cujos proponentes não detenham assessoria especializada para elaboração de projetos. Requerimento 2.497, de 2023, também do deputado professor Clayton, requer que seja encaminhado ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, pedido de providências para que amplie seus mecanismos de transparência mediante disponibilização de dados relativos aos critérios de seleção dos projetos culturais apoiados pela instituição, tipo de financiamento utilizado, recurso aportado e resultados obtidos pelos projetos. Requerimento em comissão número 2.498, de 2023, deputado professor Clayton, também o autor, solicita que seja encaminhado ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, pedido de providências para que os programas da instituição reconheçam o campo cultural como estratégico para o desenvolvimento sustentável e posicionamento do Brasil em âmbito global. Requerimento 2.499, de 2023, também de autoria do deputado professor Clayton, requer que seja encaminhado ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, pedido de providências para que reestruture e amplie o escopo de atuação no financiamento à cultura, de modo a contemplar o desenvolvimento e a disseminação de tecnologias sociais no campo cultural. Então, em votação, os requerimentos. As deputadas e os deputados que aprovam, por favor, permaneçam como se encontram. Sendo assim, aprovados os requerimentos, eu devolvo a presidência ao deputado professor Clayton. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Carolina Corrêa Valério, fundadora do Bloco Aja Amor. Laís Alves de Oliveira, cofundadora do Bloco Aja Amor. Luana Tolentino, escritora. Constância Lima Duarte, professora da UFMG. Pessoal, eu vou passar a presidência dos trabalhos para a deputada Lohana, porque eu sou membro da FFO, está tendo agora uma importante votação e vou ter que me dirigir até lá. Mas, antes, eu gostaria, primeiro, de parabenizar ambas as deputadas, que são membras efetivas dessa comissão, a vice-presidenta do deputado Lohana, por essa iniciativa de homenagear, como ela disse carinhosamente ali, abre aspas para a deputada Lohana, o meu bloco de carnaval em Divinópolis. Não sei se o nome vem inspirado pelo Luiz Caldas. Eu queria ter uma abelha para posar na sua flor. Aja Amor. Que é considerada, diga-se de passagem, a música que deu início a um importante segmento musical da nossa cultura, que é o axé. E, dentro dessa perspectiva que o Aja Amor traz, da união, da diversidade, trazendo aquilo que eu tenho de mais precioso no carnaval, que são os nossos blocos, que fogem dessa questão da indústria cultural, daquilo que se transformou o carnaval, o deputado Mauro Tramonte, em algumas cidades, onde se perdeu a essência do verdadeiro carnaval, você chega até, com todo respeito, viu, pessoal, mas a presença de duplas sertanejas tocando em trilhos elétricos, fruto do que se transformou a essência de um carnaval que visa somente o lucro. Então, parabenizar a nossa vice-presidenta, a deputada Lohana, por essa iniciativa de homenagear esse bloco, que faz parte já da história do carnaval do Centro-Oeste, sobretudo de Divinópolis, que é ali, sem dúvida nenhuma, a mais importante cidade daquela região. Também não poderia deixar aqui de mencionar essa brilhante iniciativa, Luana, da nossa querida deputada Macaé, que teve esse cuidado, esse carinho, de trazê-la aqui na nossa comissão, para que, dessa Assembleia e dessa comissão, a senhora recebesse, chamada de senhora, não, você recebesse essa homenagem pela coragem de publicação de um tema tão caro e tão precioso nesses tempos. Eu tive a graça de fazer dois mestrados na área de História, e os dois eu escrevi sobre a questão da negritude. Mas escrever sobre a negritude no tempo que eu escrevi era muito mais tranquilo. Porque o último mestrado foi em 2014. O país ainda não tinha sido tomado, de certa forma, por essa intolerância e por esse negacionismo. Inclusive, nós vivemos, nesses últimos tempos, a negação da existência dessa coisa horrenda que está estruturada na nossa sociedade, presente em atitudes cotidianas que se chamam racismo. Eu já pedi aqui à deputada Macaé, um exemplar. Vou ler com muito afinco, porque é um tema que é muito caro para mim. Eu escolhi exatamente escrever sobre negritude, por ver tantos amigos, tantas pessoas caras e queridas para mim, que, como você, eu vi aqui brevemente na orelha do livro, tantas vezes, como a deputada Macaé também, sofreram vítima da intolerância, vítima também daquilo que ainda está impregnado. É até interessante, porque a palavra impregnado tem a sua etimologia na expressão prene. Infelizmente, nós ainda estamos prenes da escravidão. Ainda estamos grávidos da escravidão. E, quando se publica um livro com essa coragem, é para exatamente externar a alma mácula, a alma ferida, a alma dor que precisa ser cauterizada, que precisa ser combatida e que precisa de vários medicamentos. E o livro é um instrumento de força, de combate ao racismo. Parabéns. Seja muito bem-vinda aqui a essa comissão. Antes de sair, eu gostaria do seu autógrafo, sua dedicatória aqui, e passo a presidência da comissão para a deputada Luana. Obrigado. Pessoal, boa tarde novamente. Eu queria começar parabenizando a Luana, escolhida pela deputada Macaé, que é uma amiga, que eu respeito muito nossa escritora por estar aqui hoje, ser homenageada por essa casa. A Macaé vai ter o momento de fazer homenagem à altura que você merece. É preciso dizer que quem está falando isso é uma mulher branca, mas discutir o racismo e discutir o quanto a gente ainda precisa avançar enquanto sociedade é fundamental. E essa casa é um espelho disso. Nós temos pouquíssimas deputadas e deputados negros aqui. E mesmo esses pouquíssimos deputados e deputadas marcam a história, moldam as pautas, estabelecem os discursos, e, recentemente, as nossas deputadas negras pautaram, junto ao mandato da deputada federal Dandara, a necessidade do Estatuto da Igualdade Racial em Minas Gerais. Então, essa é uma prova que a ocupação de espaços faz diferença, que a discussão faz diferença, a ocupação de espaços na academia, Luana. Temos cada vez mais mestres e doutores negros, temos cada vez mais professores universitários negros e negras pautando as discussões acadêmicas no nosso país, que a gente sabe que, apesar de estar tão atrasado em alguns aspectos do combate ao racismo, está tão à frente quando a gente fala das discussões na academia. As nossas discussões na academia são muito mais robustas do que as de vários países europeus e americanos. Então, a gente tem que ocupar esse espaço e transformar ainda mais esse cenário. Não vou falar muito sobre a sua homenagem, porque você é uma homenageada da deputada Macaé, uma amiga que eu respeito muito, e eu acredito que ela vai conseguir falar muito bem sobre o seu trabalho. Vou falar, então, aqui sobre a nossa homenagem para o Bloco Aja Amor. Cumprimentar com muito carinho a Carol e a Laís, fundadoras, co-fundadoras do Bloco Aja Amor, lá em Divinópolis. O Bloco do Respeito, o Bloco da Diversidade, o Bloco que deu a oportunidade para que a cidade experienciasse o que era um carnaval de rua, já que nós temos manifestações carnavalescas maravilhosas na cidade também, mas muitas atentas a palco, a perspectivas que não era aquilo que a gente entendia e que elas entendiam, já que são as fundadoras, que era o ideal para um carnaval de rua, para um carnaval popular, para um carnaval que, de fato, trouxesse as pessoas para esse momento de celebração conjunto e coletiva como o carnaval nasceu sendo. Como eu acho, Macaé, que a história é muito importante, eu vou ler para vocês o requerimento que deu origem a essa homenagem hoje, porque tem muita gente aqui hoje que não conhece esse bloco e não entende por que a gente decidiu fazer essa homenagem que, na minha opinião, é tão justa e tão necessária. Então, vamos lá. O Bloco Ajamor foi criado em 2017 pela empresária Carol Correia e pela economista Laís Alves, tendo inspiração no carnaval de Belo Horizonte. Ambas tocavam em vários blocos de BH e se questionavam de por que não havia um bloco de bateria aberta de rua em Divinópolis, cidade das duas. Nasceu, portanto, em 2017 o Ajamor e, em 2018, seu primeiro desfile teve uma grandiosa estreia com 60 mil pessoas acompanhando o bloco pelas ruas dos centros de Divinópolis. O volume de público seguiu aumentando nos anos seguintes. O Ajamor tem por objetivo fomentar a cultura do carnaval de rua, levando as bandeiras do amor, do respeito e da diversidade. Tem a maior bateria do centro-oeste mineiro com 170 integrantes e possui uma banda de altíssimo padrão com fortes nomes como Luísa Lara, Renato Saldanha, Pedro Arichides do Skank, Wagner Faria, dentre outros. A bateria aprendeu percussão através das oficinas quinzenais ministradas pelos percussores do movimento carnavalesco de BH. E a gente cita aqui com muito carinho o Di Souza, nosso regente, regente do bloco Ajamor e regente do Então Brilha, um dos maiores blocos de carnaval de Belo Horizonte. Além de desfilar em Divinópolis no pré-carnaval, o Ajamor desfila também em BH. E, inclusive, no último desfile em 2023, o bloco levou mais de 30 mil pessoas na Avenida Assis Chateaubriand para a rua, em plena terça-feira de carnaval. E foi um cortejo muito lindo e emocionante. Com essa congratulação, queremos expressar nossa gratidão, admiração e respeito ao bloco Ajamor, em especial aos integrantes da sua diretoria e a todos que têm participado e ajudado a manter vivo o verdadeiro espírito de amizade, alegria, amor, respeito e diversidade que norteiam o carnaval de rua e o nosso bloco. Então é por isso, gente, que hoje nós decidimos que era muito importante colocar o bloco Ajamor nesse espaço de tamanha relevância que é o plenarinho da Comissão de Cultura da Assembleia de Minas, que representa mais de 20 milhões de mineiros, porque é nesse lugar que as manifestações culturais populares da rua que vêm da raiz do nosso povo têm que estar. É importante dizer que todos nós sabemos o tanto que o carnaval e as manifestações populares de cultura foram agredidas nos últimos anos. Tem seis anos que parece que falar de cultura é falar de gente que não trabalha, de gente que não quer nada com nada. Falar de carnaval, então, é falar de bagunça para uma turma que andou pelo poder e que, graças a Deus, nós superamos e nós vencemos. Importante dizer que esse momento de reconstrução do país, ele precisa que a gente fale de história, ele precisa que a gente coloque cada coisa em seu lugar. E falar da história é falar das pessoas que levantaram essas bandeiras, mesmo quando essas bandeiras eram agredidas em praça pública, mesmo quando essas bandeiras eram criticadas por pessoas que são capazes de desrespeitar a história do povo brasileiro, porque o carnaval está na história do povo brasileiro. Além disso, mesmo quando a gente está falando da expressão mais linda e mais poderosa do carnaval de rua, e eu entendo que o Aja traz muito dessa expressão, personifica essa expressão do carnaval de rua, a gente ainda tem desafios, não é, Carol? Não é, Laís? A gente ainda tem que lidar com machismo. No mais lindo carnaval de rua, a gente ainda tem machismo, a gente ainda tem assédio, a gente ainda tem homofobia, a gente ainda tem racismo, mas no Aja a gente tem uma perspectiva permanente de combate a esses temas. e é por isso que a palavra diversidade está tão presente na boca da Carol, na boca da Laís, na boca do Di Souza, que é o nosso recente, na boca de todos da nossa banda, porque falar de diversidade, falar de respeito, é falar do carnaval que a gente quer construir, superando todas essas perspectivas atrasadas que, infelizmente, são estruturais na sociedade brasileira. Então, mesmo quando a gente fala de uma manifestação de rua, de festa popular, a gente ainda precisa vencer todos esses desafios que estão colocados porque a gente tem eles na nossa estrutura, o machismo, o racismo, a homofobia e tantos outros preconceitos que a gente ainda precisa enfrentar e vencer. Mas lá em Divinópolis, lá no Bloco Aja Amor, a gente está vencendo. E a gente está vencendo graças ao trabalho de várias pessoas do Bloco, que as duas, como fundadoras, personificam aqui hoje. Então, essa casa fica muito feliz por poder homenagear o Bloco Aja Amor hoje, na pessoa da Carol, na pessoa da Laís, e a gente entende que mais e mais manifestações populares e manifestações do interior precisam ganhar esse plenário, precisam ser pautadas aqui, porque é assim que a gente vai conseguir construir de mãos dadas a cultura forte que a gente merece voltar a ter depois de seis anos de retrocesso. Então, parabéns, Carol, parabéns, Laís. Eu queria passar a palavra primeiro para a Carol sobre que você tem um vídeo para mostrar para a gente, um vídeo dos últimos carnavais, então fica à vontade e bem-vinda aqui à Assembleia. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, principalmente dividindo esse ambiente com professores, escritores, pessoas que estão à frente da cultura e da questão social, para a gente é um prazer. Atenção de Minópolis! Esse é o bloco do amor, é o bloco que respeita as pessoas, é o bloco que tem todo tipo de gente no bloco, que quer todo tipo de folião, porque a gente ama a diversidade, a gente é o bloco da diversidade, a gente ama do respeito, respeita quem está do seu lado, olha para a pessoa do seu lado, sorri para a pessoa do seu lado, ela está aqui para curtir assim como você. Vamos sentir essa energia, na rua todo mundo é igual, e a rua está cheia, vamos ocupar essa avenida, vamos curtir na paz, vamos embora de Minópolis, vamos ser felizes, vamos celebrar a vida que isso aqui é o carnaval. A nossa bateria saiu o ano inteiro para chegar aqui e fazer lindo, e está lindo demais, vocês moram dentro do meu coração, vamos lá, vocês vão preparar? Vamos fazer esse canal do Rio, esse canal do Vene, esse canal do Vene, muito obrigado por receber a gente também, vocês são maravilhosos, o público do GH foi muito bom, por favor, se juntem em nós e sejamos todos muito amor nessa avenida, viva amor, viva respeito, viva diversidade. O meu lugar é caminho de alguma unhação, lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar, o meu lugar é cercado de luta e soror, esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar. sejamosi, e aí o Huawei vai ter Eu acho que é o seguinte, quando a gente, lá em 2016, o nosso casamento, que o Então Brilha tocou no nosso casamento, e a gente teve a ideia de falar por que a gente ocupa os espaços de BH e a gente não ocupa os espaços de Divinópolis com o Carnaval. Quando a gente teve a ideia de fazer o Aja, a gente pensou em ter um grupo musical de Carnaval, que tocasse música de Carnaval. Mas o Aja não é isso. O Aja é muito mais do que isso. O Aja é principalmente esses momentos em que a gente tem um microfone à mão e a gente pode levar mensagens a uma cidade tão precária de cultura, uma cidade tão conservadora, igual a Divinópolis. E, felizmente, temos turistas de cidades próximas que vêm e nos ouvem. Às vezes as pessoas vão só para curtir o Carnaval e acabam sendo obrigadas a nos ouvir. Porque quando a gente está com o microfone na mão diante de 80 mil pessoas, 100 mil pessoas, a gente tem a possibilidade de falar o que tem que ser dito, de falar sobre ocupar espaços, sobre respeito, sobre amor, sobre as nossas bandeiras, sobre o nosso combate à homofobia, ao racismo, à misoginia. E a gente faz isso sempre. E a gente para o desfile para falar. E a gente fala. E a gente fala porque tem que ser dito. Quando a gente está em uma cidade igual a EBH, os movimentos culturais, sociais, são mais frequentes. Mas quando a gente está em Divinópolis, em uma cidade do interior, uma cidade conservadora, é fundamental que a gente exerça esse papel. E eu enxergo hoje, no Aja Amor, quando eu vejo esses vídeos, muito mais do que executar canções de Carnaval, celebrar uma festa é ter o poder de ter esse microfone à mão. E não sou eu, não é a Laís. São as quase 200 pessoas. Haja visto que membro do Aja Amor é quem? Lohana, essa preciosidade. Então, assim, como estamos bem de membros do bloco. Então, somos todos nós que levamos essas mensagens para a cidade. Eu tenho certeza que o bloco dá certo. É por isso. Por favor, meu bem. Só para complementar, fazer cultura, construir cultura no interior, para colocar um bloco na rua, a gente tem muitos desafios de construir do próprio bolso, de enfrentar esse conservadorismo, de enfrentar desafios políticos. E, por isso, talvez a gente está nessa casa, a importância de a gente estar aqui falando de Carnaval, muitos desafios, muitos entraves para a gente colocar esse bloco pela primeira vez na rua e fazê-lo se tornar do tamanho que ele se tornou. Então, Lohana, obrigada por esse espaço, por esse reconhecimento. A gente sabe do papel social que a gente tem e trazer esse nome Aja Amor veio muito da gente, é a arma que a gente tem para os desafios que a gente tem, é o amor e a música. Então, é cultura. Obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada, Laís. Parabéns novamente. Eu vou passar a palavra para o nosso deputado Mauro Tramonti para poder falar com o público. Obrigada, deputado. Obrigado eu. Obrigado eu. Boa tarde a todos, a todas. Senhoras deputadas, presentes, convidados. Olha, eu fico muito tranquilo, satisfeito, quando eu vejo tanta gente imbuída nesse grande trabalho que é a que continuar com a cultura em nossa cidade, em nosso estado. Eu sou membro daqui da Comissão de Cultura, mas também sou presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia. E a gente sempre defende. Nós fizemos aqui uma audiência pública há um mês atrás sobre o Carnaval de BH. E o Carnaval de BH, ele cresceu de uma tal maneira que tomou proporções que acho que muito pouca gente esperava. Nós temos 5 milhões de pessoas flutuantes aqui em Belo Horizonte. Os hotéis das cidades pequenas aqui ao redor de Belo Horizonte também ficaram cheios porque eram aqueles que não gostavam de Carnaval e foram procurar a cidade pequena. Então nós temos um levantamento todo completo aqui. E eu sempre falo, o turismo, a arte, tem que estar tudo junto. Nós discutimos aqui, aquela audiência pública, que era justamente isso. Nós temos que trazer o Carnaval mais perto do turismo, mais perto da cultura, mais perto da arte, porque não tem como separar tudo isso. Não existe como fazer uma separação disso. E eu acho que nós temos que cobrar um pouco mais do poder público para incentivo, para que possa colocar literalmente o bloco na rua. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Quando você fala assim de Carnaval, a gente entende que o Carnaval começa no mesmo dia que acaba. O do ano que vem vai começar no mesmo dia que acaba. É aquela senhorinha que vai esperar fazer uma costura para poder pintar a casinha dela, que vai comprar, às vezes, um air fryer lá, aqueles negócios todos, que vai comprar um litificador novo, pensando que vai poder comprar uma coxa nova para colocar na casa. Isso gera dinheiro, isso gera trabalho, isso gera muita coisa importante. Por isso que eu sou o maior defensor do Carnaval. Vocês podem ter certeza. Eu estive lá em 2017, quando eu cheguei lá em Divinópolis. Meu Deus do céu. A hora que eu cheguei, não tinha como andar naquele lugar. Eu entrei no meio daquela rua, daquela avenida comprida. Eu falei, como é que sai daqui? Não tinha como sair. Estou falando a pé. Não é de carro, não. Nós fomos lá, subimos do bloco, tinha um trio elétrico tocando, eu fiquei impressionado. E olha que eu venho de uma cidade que tem tradição de Carnaval, que é Poços de Caldas, que é uma cidade turística, que tem tradição de blocos de Carnaval, muitos famosos lá, bairros famosíssimos lá. E eu fiquei impressionado, quando eu cheguei em Divinópolis, do carinho do povo. E não só isso, mas do envolvimento. Então, a gente tem que cobrar, sabe, deputadas, mais envolvimento do poder público. Nós temos que criar mecanismo nessa casa, que nós somos os criadores das leis estaduais, praticamente. Nós podemos criar leis, nós podemos modificar leis, e nós precisamos disso. E eu quero deixar aqui a minha solidariedade a você, querida, sobre sobreviver no racismo. Nós temos uma lei que eu vou pedir a todos os deputados, que está agora o projeto de lei primeiro turno, pronto para a ordem do dia, que institui a campanha permanente de combate ao racismo nas escolas e eventos esportivos e culturais no nosso Estado, e cria o selo Minas pela Igualdade e da outras providências da nossa autoria. Eu gostaria, depois, aqui já falo, para que todos os deputados possam votar a favor, que eu tenho certeza que votarão. Então, eu quero deixar aqui o meu grande abraço a vocês, e dizer que a gente sempre estará aqui nessa casa, que é de vocês, não é nossa, que é a casa do povo, sempre à disposição. Peço licença, que eu tenho que ir para outra reunião, comissão, como o professor Cleito também já foi, e eu parabenizo a Lohana e também a Macaé por essa iniciativa maravilhosa de incentivo. E deixo também a nossa comissão de turismo e gastronomia à disposição de todos vocês. Muito boa tarde, e venham sempre aqui participar das audiências nossas aqui na Casa do Povo. Obrigado. Obrigado, Lohana. Obrigado, Macaé. Grande abraço a vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigada, deputado. Vou passar a palavra para a nossa deputada Macaé Evaristo. Obrigada. 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 Gente, boa tarde. Primeiro dizer assim da alegria dessa tarde, da gente poder estar aqui nessa celebração e numa confluência tão bonita, que é o encontro, o encontro das artes, da música, da dança, do pensamento de cada vez mais nós nos humanizarmos mutuamente. Essa força aqui que o Bloco Aja Amor traz para a gente também, que acho que enche o coração. Então, eu queria iniciar cumprimentando a Carolina, a Laís, e reafirmar aqui, gente, que a arte salva. E parabenizá-las pela coragem também, num contexto de tanta intolerância, de tanto fascismo, da tentativa de aniquilação dos nossos corpos, das nossas existências, a resistência de, por meio da arte, da festa, da alegria, a gente ocupar a rua, ocupar o espaço público com a festa, para dizer que haja amor, que a gente tem muito amor para dar. E o amor vai vencer o ódio, assim como a esperança já venceu o medo. E a gente segue aqui para celebrar. Então, parabéns. Estou superfeliz dessa confluência aqui, Luana, das nossas homenagens, porque a gente faz tudo muito planejado. Muito bem. E, gente, aí uma satisfação pessoal, que é poder, nessa data, a gente também homenagear, celebrar essa mulher potente, maravilhosa, aguerrida, que é a Luana Tolentino. Vou começar aqui, passando um pouquinho aqui. Porque a Luana Tolentino é doutoranda do Programa de Pós-Graduação e Educação da UFMG. É ativista da luta antirracista e feminista, é professora de História da Educação Básica, desde 2008, e também se dedica à formação inicial e continuada de professores e professoras. É autora, além desse livro, Sobrevivendo ao Racismo, Memórias, Cartas e o Cotidiano na Discriminação no Brasil, que a gente está celebrando aqui com você, Luana. Também de um outro livro muito potente, muito importante, que é Outra Educação é Possível, Feminismo, Antirracismo e Inclusão em Sala de Aula. A Luana é também colunista da revista Carta Capital e é pesquisadora do NEIA, Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Alteridade da Universidade Federal de Minas Gerais. Mas eu queria começar aqui, Lohana, contando para você como eu conhecia a Luana Tolentino. Porque eu sou... Gente, eu gosto de Facebook, gosto de Instagram. E esse lugar também nos apresenta pessoas maravilhosas. E, nas incursões pelo Facebook, eu caí, claro, num depoimento de uma jovem que o post dela estava dizendo você faz faxina? Não. Faço mestrado. Sou professora. E eu fui ler. Eu fui ler esse depoimento dessa professora Luana que me impactou pelas redes sociais. E eu queria descobrir quem era essa jovem com tanto enfrentamento e com a capacidade que ela teve de fazer essa comunicação que chamou a atenção de todo mundo e viralizou. E depois ganhou as páginas dos jornais, do Globo, de portais. E nós temos hoje essa colunista da Carta Capital. Mas a Luana, ela descreve, nesse post, uma situação vivida que, infelizmente, se reitera na vida de muitas mulheres e mulheres negras, bem como de meninos, de crianças, de crianças negras. e nós vivemos recentemente o caso do Vini Júnior, e que demonstra para nós como o racismo tem essa capacidade. Esse sistema é tão perverso que ele se reproduz em diferentes formas e nós estamos aqui sempre na luta. Mas, infelizmente, até hoje eu falo, não tem criança negra nesse Brasil que escapou do racismo. E esse livro da Luana é muito importante. É muito importante. Porque nós não escapamos do racismo, mas ela aponta para a nossa capacidade de sobreviver. Então, Luana, eu não vou falar muito porque eu estou emocionada, estou olhando aqui para a dona Anelita, que é a mãe da Luana, nem eu queria pedir aplausos para a dona Anelita. Dona Anelita, cozinheira, o pai da Luana é comerciante, a Luana me deve me levar lá no comércio do pai dela, eu estou devendo ir lá porque eu quero ir lá. Ainda, comer um tiragosto, ela está me devendo isso lá. Nós sabemos que a vida não foi fácil, nós sabemos a trajetória das nossas famílias, mas essa família é uma família educadora. Seus irmãos se formaram, não é, Luana? Um se tornou enfermeiro, sua irmã gêmea estudou nutrição, não é isso? A do meio estudou nutrição, e você é a professora, a professora da família. Nem vou contar muito essa parte que, às vezes, as nossas mães diziam, não, não seja professora, não. Mas nós estamos aqui resistindo bravamente. E eu queria dizer que essa comissão, Luana, para essa comissão é muito importante, é um momento de celebração, e nós queremos aqui reiterar que essa homenagem à Luana é uma homenagem a essa criança Luana que passou por situações que nenhuma criança deveria passar, mas que, na vida adulta, se reencontra com essa criança e você tenta, com sua literatura, com as suas palavras, com sua agenda de professora, de formadora, de professores e professoras, reconstruir essa história e nos reconectar com uma possibilidade de sobreviver ao racismo, de superá-lo, de enfrentá-lo. Então, estou muito feliz por estar aqui hoje, nessa celebração. E eu queria, antes de passar para a Luana, que é a nossa homenageada, passar para a Constância. Porque também, gente, dizer da Constância, não me deram aqui a cola, mas a Constância, tudo de maravilhoso, vocês puderem imaginar, essa mulher é. Mestra, doutora, pesquisadora, uma feminista, uma mulher que, na literatura, tem um trabalho de visibilizar toda essa escritura feminista, não sei como eu vou dizer, porque eu não sei dizer dos conceitos, mas que ela trabalha maravilhosamente bem. E eu não podia deixar, antes de passar a palavra para a Constância, falar, gente, do Eduardo de Assis também, que é um mestre, um doutor, e que produziu uma das antologias mais importantes para o debate da literatura negra do nosso país. É assim, o trabalho do Eduardo também é digno de nota. Nós, um dia, nessa comissão, também devíamos nos dedicar ao trabalho do Eduardo e ao trabalho da Constância. Então, muito obrigada a vocês. Tem gente muito querida aqui também, nessa plenária. Estou vendo ali a Aline Kantia, que chegou ali. Muita gente defensora da literatura e das artes. Então, muito bom podermos estarmos aqui. Constância. Obrigada, a Bensi. Obrigada, deputada Macaé Evaristo. Agradeço muito o convite para participar desse evento e, muito merecidamente, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais faz essa homenagem à Luana Tolentino. Eu conheço essa homenageada há muitos anos. Eu costumo dizer que conheço Luana graças, veja só, a Adão Ventura. Foi ele que me trouxe Luana um dia. Luana chegou quando Luana me procurou um dia na Faculdade de Letras da UFMG. Ela era porta-voz, ela representava a família, o desejo da família de doar para o FMG, para a universidade, o acervo de Adão Ventura. Imagina que preciosidade, que emoção a minha em conhecê-la e saber desse, poder intermediar isso. Então, poxa, esse acervo de Adão consiste em cartas, em documentos variados, em livros, em manuscritos, que se encontram hoje no acervo de escritores mineiros da UFMG, que fica lá no terceiro andar da UFMG, da Biblioteca Central. E a disposição de quem tiver interesse, a disposição de quem quiser conhecer, aos pesquisadores e todos que quiserem conhecer essa obra. por isso, se o acervo de escritores mineiros possui hoje um espaço dedicado a Adão Ventura, com certeza isso se deve à iniciativa de Luana Tolentino. E, desde então, eu acompanho a sua trajetória, acompanho a professora Luana como professora de ensino fundamental, médio, superior, acompanho como acronista da prestigiosa revista Carta Capital e acompanho a sua autoescritora, esses livros preciosos que estão fazendo sucesso por todo o país e muito merecidamente. Por isso, é que eu reafirmo o quanto é importante, necessária, pertinente essa homenagem que a Comissão de Cultura e a Assembleia Legislativa, através da deputada Macaia Evaristo, faz a Luana Tolentino. Também estou emocionada. Parabéns, parabéns, Luana, pelo trabalho inspirador que realiza. E parabéns à deputada Macaia Evaristo pela lucidez de suas iniciativas. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Constância. Passar a palavra agora para a nossa homenageada, homenageada pela deputada Macaia e por toda a Assembleia de Minas, Luana Tolentino. Obrigada. Obrigada. Então, nossa, que tarefa difícil falar depois desses depoimentos todos. Quero cumprimentar as colegas do Bloco A de Amor. A gente sabe como foi difícil esses últimos anos para a cultura, para a alegria, para a festa, para a nossa existência, mas nós sobrevivemos e não vamos retroceder. Vamos em frente. Eu quero falar da minha alegria em estar aqui hoje e receber essa homenagem da deputada Macaia Evaristo, deputada e educadora e assistente social, mulher negra, que é um farol, mas não vou conseguir, que é um farol, que é um exemplo para nós, mulheres negras, e é um exemplo para as meninas negras também, uma defensora incondicional do direito à educação, do direito humano à educação, uma das maiores educadoras desse país e como eu me sinto grata e honrada, não só de receber essa homenagem, mas de saber que nessa casa tem uma deputada como Macaia Evaristo. Preciso falar também, Constância, além dessa pessoa maravilhosa, é muito modesta, porque ela não só me acompanha, mas ela tem uma parcela de culpa muito grande na minha trajetória, no fato de eu estar aqui hoje, de me impulsionar, de me apoiar, de compreender as minhas escolhas profissionais, de compreender, inclusive, o meu processo de escrita, a Constância é uma acadêmica, e eu acho que eu não pratico essa escrita acadêmica, que ela compreendeu isso, pode ser desse jeito também, Luana. Então, eu sou muito grata a isso, a ela por isso, e não poderia deixar de falar também da minha alegria em ter minha mãe aqui, minha mãe representando meu pai, a minha família, essa mulher que não teve a oportunidade de frequentar a escola, que teve o direito à educação negado, mas sempre, sempre, a vida inteira incentivou a mim e os meus irmãos a permanecer na escola, a dar continuidade aos estudos, o que foi fundamental também para que eu estivesse aqui hoje. Então, pensando no motivo dessa homenagem, o lançamento do meu livro Sobrevivendo ao Racismo, então, enquanto a Macaé falava, enquanto a Constância falava, enquanto os colegas falavam, uma coisa que me veio à cabeça é que eu espero um dia poder escrever um livro ou que alguém escreva um livro não a partir da perspectiva da sobrevivência, porque sobreviver é muito diferente de viver. E a nós, negros, tem sido negado o direito à existência, à existência plena, com felicidade, com dignidade, com exercício de direitos. Então, eu espero muito um dia escrever um livro que não seja sob essa perspectiva. Eu acho que esse livro traz muita dor, traz muita violência, a violência sofrida pelas crianças negras no cotidiano escolar, a violência sofrida pelas mulheres negras nos quartinhos de empregada, no espaço escolar também, porque quando nós chegamos no espaço escolar, enquanto professoras, a nossa capacidade de pensar e de refletir, ela é colocada à prova o tempo todo e é por isso que, em uma ocasião, a chegar para assumir o meu cargo de professora, para tomar posse do cargo que eu passei via concurso público, e eu perguntei para o porteiro, onde fica a secretaria, porque eu queria entregar a minha documentação para começar da aula, e aí o porteiro falou, você está procurando vaga para serviços gerais? E quando eu falo isso, é claro que eu não estou desqualificando quem exerce essa função, eu já estive nesse lugar, inclusive, quantas famílias são sustentadas por mulheres que exercem essas funções, mas quando o porteiro me faz essa pergunta, ele está partindo da perspectiva de que nós, mulheres negras, estamos nesse mundo para servir e limpar a sujeira dos outros. Então, quando eu escrevo sobrevivendo ao racismo, eu escrevo com desejo de que aqueles que me leem percebam o que tem sido a vida de nós negros nesse país, porque eu acho que um dos maiores problemas do racismo é exatamente isso, existe um véu que não permite que as pessoas percebam o que tem sido o cotidiano da população negra nesse país, do ponto de vista da exclusão, da pobreza, da miséria, da violência policial, que é algo recorrente todos os dias na nossa vida. Mas falo da dor, falo da dificuldade, mas falo também da esperança. Eu escrevo sobrevivendo ao racismo com a certeza de que as crianças negras desse país poderão contar histórias diferentes da que eu contei. Eu escrevo esse livro com a esperança, com o sonho de que espaços como esse, casas como essas, tenham mais mulheres negras assim como nós temos hoje Macaé Evaristo. E aí, para fechar, eu peço licença para ler um trecho. Nós estamos em junho, hoje, inclusive, tinha uma festa junina para escrever, para ler uma carta que eu escrevi para o meu amigo Ulisses, que foi meu colega no pré-primário, foi o meu par na festa junina, e para a gente pensar como que esse evento que acontece em todas as escolas do país tem sido uma verdadeira tragédia para as crianças negras desse país. Então, eu escrevi a carta em 2019. Ouro Preto, 21 de junho de 2019. Oi, Ulisses, espero que essa carta o encontre bem. É muito provável que você não se lembre de mim. Lá se vão 29 anos desde a última vez em que nos vimos. durante todo esse tempo, eu nunca me esqueci de você. A seu lado, vivi um dos momentos mais dolorosos de toda a minha vida escolar. Era junho de 1990, quando nossa professora levou a turma para o pátio da escola. Era a hora de ensaiar para a festa junina. Como de costume, o Diogo e a Bruna foram os primeiros a ser escolhidos. A professora decidiu que eles seriam os noivos da festa. Na escola, tudo girava em torno deles. Acho que nunca vi olhos tão azuis quanto os do Diogo. À medida que os pares foram se formando, um sentimento de angústia tomou conta de mim. Eu não entendia porque a minha vez nunca chegava. Quando me dei conta, todas as crianças já haviam sido escolhidas. Só nós dois havíamos sobrado. Então, a professora apontou o dedo em nossa direção e proferiu Luana e Ulisses, já para o último lugar da fila. Vocês vão dançar juntos. Naquele momento, eu tive noção de como era o inferno de que o padre Zé Carlos sempre falava na missa aos domingos. As palavras da professora foram suficientes para que toda a turma começasse a rir e a gesticular imitando animais. enquanto caminhava para o meu lugar, ouvi gritos, macacas, chimpanzé. Foi a primeira vez que eu vi alguém se dirigir a mim dessa maneira. Lembro que segurei a sua mão. Não sei ao certo se fiz isso para protegê-lo ou para conseguir caminhar até o final da fila em meio a tanta humilhação. Lembro que, assim como as outras crianças, você também achou graça. Imagino que para sobreviver a tudo aquilo. Permaneci séria. Lembro das minhas pernas bambas, das mãos geladas, da garganta seca, da vontade de não voltar mais para a escola. Mas o pior é lembrar que a nossa professora nada fez para nos defender. enquanto escrevo posso vê-la sorrindo diante de tamanha barbaridade. Quando começamos a dançar, o meu corpo, as minhas pernas não conseguiam acompanhar o ritmo da música. Depois de tudo que ouvimos, não tinha mais clima para a festa. Para piorar, no dia da apresentação, eu me sentia ainda mais só. Ao rememorar tudo isso, sinto uma tristeza imensa. Fico me perguntando em que momento as crianças aprendem que, para nos humilhar, nos ofender, para ferir a nossa alma, elas devem nos chamar de macacos. Penso também que, após tanto tempo, professoras e professores continuam agindo da mesma maneira como a nossa Gil. Muito se omite em relação às práticas discriminatórias que acontecem dentro das escolas. Ainda hoje, nas festas juninas, quase sempre os noivos, o padre, o rei e a rainha da pipoca são crianças como Diogo e Bruna. Não sei se você sabe, mas desde 2003, há uma lei federal que determina o ensino da cultura e da história dos africanos e dos afro-brasileiros. E também o combate ao racismo existente no ambiente escolar. Mesmo assim, crianças e jovens negros continuam sendo vítimas de violências desse tipo. São os alunos e as alunas de pele negra que mais apresentam baixa autoestima. São os estudantes negros que lideram os índices de repetência e evasão escolar. São os meninos e as meninas negras os principais alvos das agressões físicas e verbais que ocorrem nas instituições de ensino. Quando as escolas optam por não promover uma educação antirracista elas estão sendo coniventes com a dor com o sofrimento e a exclusão dos estudantes negros. Não me canso de dizer quem cala consente. Atualmente sou professora dou aulas em curso de licenciatura. Minha esperança é que meus alunos e alunas ao chegarem às escolas não permitam que outras crianças experimentem o que vivemos em junho de 1990. Poxa Ulisses acho que falei demais. Acabei não perguntando de você. Como vai? O que tem feito? Logo que puder dê notícias. Como eu escrevi no início dessa carta espero que esteja bem e com saúde. Bem, feliz e em paz. Uma vida rica e iluminada. É o que eu desejo a você. Um abraço Ulisses meu amigo meu par Luana Talentino. Obrigada, gente. Obrigada. Luana, Luana. vou ter que ler seu livro também. Muito obrigada. Eu vou passar agora então para a fase da entrega das nossas homenagens e vou pedir se você quer homenagear aqui em cima ou aqui embaixo que embaixo a foto fica melhor. Então eu passo agora a entrega pela deputada Macaé Evaristo do diploma referente ao voto de congratulações para a escritora Luana Tolentino pelo lançamento do livro Sobrevivendo ao Racismo Memória Cartas e o Cotidiano da Discriminação no Brasil. e o Cotidiano do livro Voto de congratulações à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Cultura, a pedido da deputada Macaé Varisto, congratula-se com Luana Tolentino pelo lançamento do livro Sobrevivendo ao Racismo, Memória, Cartas e o Cotidiano da Discriminação no Brasil. Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 14 de junho de 2023. Amém. 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 agora a entrega, pelo deputado Alorana, do diploma referente ao voto de congratulações com os integrantes do bloco Aja Amor, pela relevante contribuição à cultura do carnaval de rua e pela promoção das bandeiras do amor, do respeito e da diversidade. Obrigado. Obrigado. Bom, cumprida a finalidade dessa maravilhosa reunião com homenageadas de peso, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente e convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada a todos, gente. Obrigada.